Olá, a partir de agora você acompanha algumas das notícias que foram destaque em bei.net.br nesta sexta-feira, 4 de junho. Cerca de 1.100 detentos das casas prisionais de Santa Maria foram vacinados na manhã de hoje. A vacinação começou às 8 horas da manhã no Presídio Regional de Santa Maria e também na Penitenciária Estadual de Santa Maria. Um homem de 26 anos foi preso preventivamente na manhã de hoje por policiais civis. O suspeito foi preso por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher da Polícia Civil por descumprir medidas protetivas em favor da sua companheira. E o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santa Maria vai ganhar uma sede nova após mais de 40 anos, sediado na Avenida João Luiz Pousobom. A nova sede fica na RSC 287, próxima à Ala 4, a antiga base aérea de Santa Maria. Quer saber mais detalhes destas matérias e também de muitas outras? Acesse agora bei.net.br e o nosso Facebook e Instagram, arroba bei.noticias. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!